Dica, não existe cristofobia no Brasil, isso é papo de crente colonizador que paga para o povo ir para outros países para enfiar sua fé goela abaixo dos outros, para enfiar goela abaixo da fé deles, sem dar o direito das pessoas terem sua fé pessoal e terem sua liberdade religiosa. Então, fica aqui. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto